Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês como eu fiz esses pelos desse coelhinho aqui do livro Fire Tales. Eu postei essa foto lá no meu Instagram recentemente e muitas pessoas me perguntaram como eu fiz esse pelo. Então eu vim aqui compartilhar com vocês, já que é uma maneira bem simples de fazer, eu vim compartilhar com vocês atendendo a pedidos, principalmente da Mari, eu vim aqui compartilhar com vocês. E quero também já aproveitar e compartilhar que esse fundo foi feito com aquele giz metálico da Léo e Léo, que eu já mostrei para vocês aqui no canal também. Ele tem um brilho sensacional e como eu quis deixar o efeito de neve, eu achei que contribuiu bastante o glitterzinho que ele tem para dar esse efeito junto com os pontinhos brancos da tinta. Então fica mais uma dica para vocês de fundo né, usando esse giz metálico, giz de cera metálico aquarelável, que o glitterzinho dele colabora né, para o efeito neve. Eu não sei se não sei se consegue ver pela câmera, mas ficou um efeito bem legal. Bom, eu usei dois materiais somente para fazer esse pelo, que foi um lápis cinza e uma caneta branca. Eu usei o lápis da Giotto. Todo esse colorido foi feito somente com o lápis da Giotto. Então, só usei Giotto aqui, tanto o Supermina quanto o Estilo Novo. Então eu usei o Giotto Estilo Novo número 34 nesse pelo, somente. E aqui na orelhinha os tons de rosa. Então vou colocar para cá. E a técnica, gente, é a seguinte. É aquela que a gente faz o traço, que segura firme e arrasta. E a ponta tem que estar mais fina. Então vocês podem pegar aí qualquer lápis cinza ou da cor que vocês forem fazer o pelo né. Eu usei o cinza porque era a cor que eu queria de base do meu pelo. E firma a ponta e arrasta e arrasta e solta. Esse movimento. Para a parte que você colocou a ponta ficar mais forte e a parte onde você solta fica mais clara. Então é exatamente esse movimento. só que aí você vai fazendo esse traço de acordo com o pelo do desenho. E depois que você fez isso, né? que preenche o espaço. A gente faz a aplicação da caneta branca. É bem simples. Eu escolhi aqui um desenho para a gente fazer junto. Eu escolhi esse desenho, que é desse livro aqui, daquela coleção Color Makes e o Happy. Eu escolhi esse desenho. Eu vou fazer um coelhinho aqui. Então, a gente vai fazer no sentido do pelo. Eu vou fazer esse aqui, ó. Os traços no sentido do pelo. Então aqui para cima, ó. Não muito grande, né? Tentando preencher, mas deixando os espaços em branco. E lembrando que o ideal é deixar uns fiapinhos para fora, né? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu botar meu lápis. Deixa eu botar meu lápis. E vai fazendo assim, gente. Não pode colorir tudo, porque tem que dar essa aparênciazinha de pelo. De fiozinho, né? Pode usar dois tons também. Essa é a maneira que eu faço. Essa é a maneira que eu faço. E vou fazendo os risquinhos brancos da mesma maneira. Só que deixando aparecer um pouco do cinza. para ficar de cor de fundo, né? E é isso. Bem simples. De fiozinho assim. Aí aqui, ó. Vou fazer aqui. Aqui eu quero deixar mais clarinho. Então, vou fazer de rosinha. E aí? 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 Vamos lá. 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 para acompanhar, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem aqui nos comentários o que acharam e o que mais gostariam de ver por aqui. Não esqueçam de deixar o like e se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo!